Essa é a história da mulher E importados, entende até demais Quando não estou motorizado Ela desmarca o nosso encontro E rola e não vai Quando estou de carro Vem me baixo lá Dizendo meu amor, vem me pegar Toda hora tá querendo passear Só pra desfilar no meu jaguar Acho que ela, ela é Maria Gasolina Ela é Maria Gasolina Quando ela entra no balanço do meu carro O mundo pode se acabar Ela é Maria Gasolina Ela é Maria Gasolina Bota a primeira, a segunda e a terceira E ela pede pra empurrar Maria Gasolina É, é, é Má, má, má Maria Gasolina É, é, é É Gasolina Ela me chama de Benzinho E me chalera o tempo inteiro E diz que é louca por mim Só que eu estou desconfiado Que é mesmo do meu carro Que ela está afim Conhece marcas e modelos nacionais e importados Entende até demais Quando não estou motorizado Ela desmarca o nosso encontro E rola e não vai Quando estou de carro Vem me baixo lá Dizendo meu amor, vem me pegar Toda hora tá querendo passear Só pra desfilar no meu jaguar Acho que ela Ela é Maria Gasolina Ela é Maria Gasolina Quando ela entra no balanço do meu carro O mundo pode se acabar Ela é Maria Gasolina Bota a primeira, a segunda e a terceira E ela pede pra empurrar Ela é Maria Gasolina Má, má, má Maria Gasolina Quando ela entra no balanço do meu carro O mundo pode se acabar Maria Gasolina Má, má, má Maria Gasolina É, é, é É Gasolina Má, má, má Má, má Obrigado.